Salve galera, tá começando aqui mais um vídeo no canal, hoje nós vamos de unboxing. Na verdade são três, são três coisas que eu vou mostrar pra vocês. Um é realmente um unboxing, que é dessa Taurus aqui, PT92, Airsoft de CO2. Segundo, o coldre, pra pôr ela na perna. E terceiro, essas bolinhas aqui, ó, olha as bolinhas. Eita, olha a rinheita. Bom pessoal, vamos rápido, pra você que não me conhece, meu Instagram vai estar aparecendo na tela aí, ó. E se você tiver alguma sugestão, dúvida, alguma coisa, manda no e-mail que também está aparecendo na tela, que eu respondo nos próximos vídeos, beleza? Se você quiser acessar a descrição também, tem coisas sensacionais pra vocês. E é melhor você acessar aí, mano, senão eu vou sentar a bala em você, ó. Eu não aguentei, já peguei logo de cara, ela estava aqui, ó. Então, eu já tirei, certo? Tá aqui, ó. Pau, 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 pau. Caixinha, não tem mais nada, ó, tá vendo? Bom, eu tenho aqui o manual de instruções dela, e tem também essa chave que eu já sei pra que que é. Tem aqui também, acabei de observar, os cilindrinhos, ó. Esses daqui são os cilindros de gás, de CO2, ó. Eu vou deixar o modelo depois na descrição pra vocês verem lá. E eu deixo o site também que eu comprei, porque eles entregaram bem rápido, inclusive. Veio esse pacote aqui com 4.000 esferas de 0,20 gramas, ó. Veio aqui. Veio 5 cilindros de CO2. Dizem que isso aqui rende aproximadamente 100 tiros, 110. E veio também o coldre, ó. Vamos ver como é que é esse coldre aqui. O coldre, você prende essa parte do coldre, você prende no cinto, tá aqui. Aí vem o que envolve a sua perna. Passou, beleza? Ó, só eu tô aqui, tô aqui, ó. Aqui, mais uma recarga de gás, ou então a munição. E aqui, a arma propriamente dita. Beleza? Galerinha, agora a gente vai carregar a arma, beleza? Essa é a parte, uma parte muito legal. Primeiro você abre aqui, ó. Com a chave Allen, certo? Abriu, ó. Pronto, pegou o cilindro nesta posição, colocou ele aqui. Agora chegou a hora de fechar. Eu acho que ele vai dar uma vazada, tá ligado? Ó, foi bem rápido. Ele rompeu o lacre da ponquinha e travou. Acho que não pode apertar muito, mas é isso aqui, ó. Apertou, caiu. Então lembrando que agora ela está com pressão. Só que ela tá com a trava aqui, ó. Por isso que eu tô apertando, não tá dando nada. Tá com a trava de segurança aqui, beleza? Agora vamos para a outra parte, que é a parte aqui do pente, ó. Vamos carregar o pente agora, ó. Então aqui é o seguinte, galera, ó. Vocês estão vendo? Eu já coloquei algumas, ó. Mas você basicamente vai colocando uma atrás da outra aqui, ó. Ó. Você pega a bolinha, certo? E literalmente coloca aqui, ó. Claro que vai chegar uma hora e não vai caber mais, né? Eu acho que agora já não cabe mais. Pente carregado. Agora a gente vai tentar dar uns pipocos. Beleza? Galera, então tá aqui a arma, certo? Ó. Vamos colocar o pente. Lembrando que a arma tá apontando pra parede, tá? Ó. Pronto. Agora a gente vai testar ela. Olha. Puta. Olha. Atravessou o bagulho, ó. Eita. Aqui. O bagulho funciona legal, hein? Vamos ver com a latinha ali, ó. Eita porra. Olha aqui, galera. Tá vendo a latinha? Atravessou a latinha, mano. Dá pra ver? Aqui. Atravessou a latinha. A bolinha aqui, ó. O bagulho é muito forte, mano. Vamos tentar no fundo dela. Eita breu, galera. Olha aqui onde a gente pegou, mano. Olha o estrago que fez com a latinha. Ó, tá dando aqui. Olha aqui. Aqui atravessou, certo? Aqui onde é mais grosso, ó. O estrago que fez. Eita. Bom, é isso aí, galera, ó. Já vou travar aqui, ó. Ó. Certo? Travei. Tem três bolinhas ainda. Já vou tirar aqui, ó. Já tá desmuniciada. Certo? Ó. É... Tá com o gás aqui, mas não tem problema. Pode guardar assim mesmo. Bom, na verdade é isso aí, galera. Isso aqui é uma... Lembrando que isso aqui não é uma arma de fogo. Isso aqui é uma airsoft, tá ligado? Isso aqui é pra você brincar. Tem que ter equipamento pra... Pra tirar o alvo. E tem também umas competições. Que o pessoal vai jogar num lugar bem seguro. Afastado de todo mundo, né? E lembrando que você for menor, você precisa ter autorização dos pais pra manusear. E é isso aí, beleza? Isso aqui vende em mercadolírio, vende em qualquer lugar. Então, assim, não tem nenhuma restrição. Só que você tem que ter discernimento pra poder usar, porque isso aqui é perigoso. Então, onde a gente vai jogar lá... Inclusive, já se inscreve no canal. Se você veio nesse vídeo por causa do airsoft, já se inscreve no canal. Porque... Terá bastante vídeo falando de airsoft. E lá na competição também. Beleza? Vai ter bastante vídeo lá. Tá bom? A gente vai fazer lá onde a gente brinca de jogar vôlei, jogar bola, andar de gaiola. A gente vai fazer também umas competições lá de airsoft. Aí a gente vai pôr óculos, máscara, toca, colete. Tudo pra... Enfrentar mesmo o pessoal na guerra. Tá bom? Então é isso aí. Já se inscreve no canal, deixa o like. Acesse a descrição que tem mais dois canais lá que eu faço parte também. Exato, faço parte não. Que são companheiros. Acesse a descrição. Vai ter o link onde eu comprei também. Pra vocês darem uma olhada lá, se vocês quiserem. Eu ainda não testei no... Negócio, mas aqui eu vejo que ela é muito boa. E ela é bem bonita também. Tá bom? É isso aí. Assim, não é que eu recomendo. Eu comprei agora. É bonita. É bem pesado também. Pesa 450 gramas. E é isso aí. Beleza, galera? Valeu. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. E tchau. E se inscreve porque terá mais vídeos. Beleza? Muitos mais vídeos. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.